Creio que muitos de vocês aí, assim como eu, sempre se questionaram como eram a casa dos jogadores quando eles moravam na sua infância antes deles serem ricos, antes deles terem aquelas mansões. Isso foi algo que eu sempre me questionei, mano. Aonde eles moravam? Como eram as suas casas? Será que eles já eram ricos? Então, eu sou o Moinho e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aí alguns jogadores das suas primeiras casas e como eles estão vivendo hoje. Será que eles são realmente mansões? Ou eles ainda continuam na mesma casinha de sempre? E se você curte esse estilo de vídeo, cara, se inscreve aqui no canal e já deixa aquele seu like, porque vai ter muito mais conteúdo desses. Bastante curiosidade sobre o mundo da bola, como são os filhos dos jogadores, como eles eram antes da fama. Tudo isso aqui você vai encontrar aqui no canal, então se inscreve aí e clica no joinha. Se tiver mais que 30 mil likes, eu vou gravar mais um pra essa semana, então já arrebenta o like aí. Assim eu vou saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo e querem mais, beleza? A maioria dos jogadores dessa lista, eles não tinham dinheiro quando criança. As suas famílias eram pobres, não tinham mansões, então as suas casas sempre eram mais precárias. Numa favela ou em bairros menos privilegiados. Muitas vezes eles não tinham nem o que vestir, o que comer, então o futebol realmente salvou a vida delas e salvou as suas famílias também, né? Que muitas vezes quando o jogador acaba ganhando bastante, ele ajuda os seus familiares que sempre estiveram lá com eles, né? Vamos ver alguns desses casos desses jogadores que acabaram crescendo. O primeiro dessa lista é o Garrett Bale. A Estrela do Real Madrid tinha sua casa legal até aqui, cara. Pro padrão brasileiro era uma casa média quase rica. Com dois andares, bem ajeitadinha, duas garagens, ou seja, era já um padrão médio de família, né? Não era muito luxuosa, mas é melhor do que outras que se vão ver nessa lista aqui. Já a casa que ele vive hoje em dia é uma verdadeira mansão. Com uma arquitetura moderna muito chique. Linda é demais essa casa. Com piscina, cheio de vidro, num lugar muito top que é em Madrid. É, eu acho que eu tô na profissão errada. Eu devia virar jogador de futebol mesmo, hein, mano? Olha essa casa. Vai dizer que você não queria ela, mano. Muito chique. Saindo do país de Gales, a gente vai pra Inglaterra, que continua ali perto. E a gente tem outra grande estrela do futebol mundial, que é o Beckham, velho. Ele morava numa casa estilo a que a gente vê lá do Alex Hunter, velho. Eu acho essa casa até menos chique do que a do Gareth Bale, né? Bem simples, velho. Somente ali um sobradinho pequeno por dentro devia ser aquela madeira um pouco mais até antiga, devido às condições da casa não serem muito legais. Mas é claro, cara, ele não estaria nessa lista se ele não tivesse conseguido mudar a sua vida e ter comprado realmente uma mansão. Essa é uma mansão de verdade. A casa dele hoje em dia é gigantesca, tendo piscina, tendo tudo, muitos empregados. O meu campista belga do Chelsea, o Hazard, teve uma casa também legalzinha. Nível médio, não era muito chique, mas também não morava numa favela, não morava mal. Ele morava num campão, olha isso, que coisa linda, velho. Pelo menos ele tinha bastante espaço pra jogar bola nessa grama sensacional, não é? Mas hoje em dia, com tanto dinheiro, também ostenta uma bela casa. Com dois andares, piscina, o típico do jogador, tá ligado? Sempre com uma casinha top. Mas comparando com a dos outros jogadores, ela não é tão chique assim, né? Mas mesmo assim, uma bela casa. Mesmo o Mita Zlatan Ibrahimovic tinha que começar de algum lugar, né? Ele já não nasceu com uma mansão, não. Não nasceu odiado de ouro, não. O Mito começou lá de baixo, morando nos apartamentos bem básicos, velho, lá no seu país de origem. E hoje em dia, ele tem uma casa também num padrão tipo a do Hazard. Não é tanta ostentação assim, não, mas é uma bela casa. Uma casa muito grande que dá pra aconchegar todo o seu ego. Próxima nossa lista, novamente na Inglaterra, é o Rain Rooney. O típico de casa igual ao do Beckham, igual ao de outros jogadores que eu falei aqui, né? Não tem muita diferença. Eu acho que esse tipo de casa é padrão baixo-médio. Não é tão chique assim, não. Então ele também começou de baixo. Começou em algum subúrbio lá da Inglaterra. E hoje ele tem essa casa, ó, muito simples. Mano, não tem nada nela. É só uma casa de três andares gigantesca, naquele estilo inglês. Era antiga, sei lá, mansão. Muito linda, muito bonita, eu adorei. Um dos jogadores em destaque do Minster City é o Sterling. Sua casa na infância era um padrão médio também. Não era tão pobre assim, não. E essa casa me lembra até um pouco de casas do Brasil, com bastante portão, bastante proteção contra a invasão de bandido, sei lá, enfim, ladrão. Diferente das outras casas da Inglaterra, que sempre são abertas, né? Igual a gente viu agora há pouco. Mas o que o dinheiro não faz, né, galera? Olha essa casa que ele tem hoje, né? Não precisa nem mais colocar a grade na janela, né? Tá chique, mano. Tá rico. Agora tem uma casona com muito vidro pra dar aquele grau, pra dar aquele estilo top. Uma garagem que cabe uns três, quatro carros lá dentro. Tipo, só a Gol e Uno. Deve ser mesmo, né? Deve ser mesmo, né? Todas que a gente viu até agora é de classe média pra cima. Mas os jogadores sul-americanos e até mesmo o português Cristiano Ronaldo não começou tendo essa vida boa, não. Primeiramente, Sanches, velho. Sim, o chileno. Morava em um casebre que a sua rua mal tinha asfalto, não tinha muita coisa e teve que usar o futebol como só ferramenta de trabalho pra conseguir vencer e conquistar. E foi através de muito esforço, muito talento, muito futebol que ele conseguiu realmente. E hoje em dia vive muito bem com uma casona com piscina e pode prover para seus familiares saírem daquela situação que não era muito legal na sua infância. Neymar Jr. também não é diferente do Sanches. O jogador de Santos tinha uma casa que não era chique, sem muito luxo, até mesmo considerada de baixa renda. Então ele realmente teve que correr atrás. Batalhou e hoje em dia é um dos jogadores mais caros do mundo. Sua casa atual na França contém quatro andares e é muito chique. Ela esteticamente talvez não seja tão bonita igual de outros jogadores, mas mesmo assim contém tudo o que o dinheiro pode comprar. Piscina, uma TVzona, uma academia lá dentro. Enfim, de tudo. Vamos para o penúltimo dessa lista, Cristiano Ronaldo. O jogador português também não teve o seu destino fácil, não. Sua família era muito pobre. Seu pai bebia, muitas vezes não podia nem sustentar a sua casa. Então se não fosse por ele conseguir, através do seu futebol, talento, esforço e muita dedicação, ele não teria como conseguir prover para sua família como ele provém hoje. Não teria conseguido ajudar tantas famílias e tantas pessoas carentes e tantas boas ações que o Cristiano Ronaldo faz através do que ele ganha. E hoje em dia o Cristiano Ronaldo mora em uma casa de dois andares, mora em uma casa tão extravagante assim não, mas ela é muito bonita. Para quem não assistiu o documentário do Cristiano Ronaldo, eu recomendo. Lá aparece a sua casa por completo. Ela é muito ajeitada. Ela tem piscina, tem um campo de futebol, tem o seu espaço para mais de seis carros, se eu não me engano. Tudo carro caro. Ela é muito bem arquitetada, ela tem janelas automáticas, ela tem tudo o que o dinheiro pode comprar em algo que não precisa ser de três, quatro andares, mas mesmo assim é muito chique e moderno. Então a casa dele é linda demais. E o primeiro dessa lista não podia faltar Lionel Messi. O argentino também, como eu disse, cara, é algo dos sul-americanos, né? A gente não é tão rico igual os ingleses, os americanos, enfim. A gente tem que batalhar muito mais para conquistar do que eles precisam, né? E aonde o grande craque mundial Lionel Messi morava, era uma casa não muito diferente do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Uma casa de baixa renda, sem muita ostentação, aonde o seu bairro também não era chique, e ele, assim como os outros, conseguiu vencer. Hoje em dia a sua casa é magnífica, é linda demais, e deve custar horrores, porque para ter uma casa dessa daí, mano, é muito caro. É muito legal ver essas pessoas que conseguiram vencer na vida, através do seu trabalho honesto, através do talento que ela tem desde criança, ou até mesmo o talento que Deus deu para elas, para elas conseguirem conquistar o mundo com os seus pés. Isso é muito legal. Cada um que está nessa lista aqui é um vencedor. Cada um que está nessa lista batalhou muito. Cada um que está nessa lista se esforçou, correu atrás, conseguiu realizar o seu sonho de infância, que era ser jogador de futebol, e poder ter tudo aquilo que ele sempre sonhou quando criança, né? Enfim, se você gostou dessa lista, se inscreve no canal, porque vai ter muito mais listas aqui, tipo, quais são os carros dos jogadores. Mano, só lista top. Então se inscreve aqui, deixa aquele seu like, não perca esses últimos dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela, você vai curtir, eu tenho certeza. Assiste lá, valeu!